E perder a menor Sim O motivo é assim besta né cara Sem motivo nenhum Sim Tem que dizer também que recente tinha lançado o Apache Eu e o Camper a gente tava aprendendo ainda O IbuCaptor aí montando uma missãozinha Ah tá em live hein, tá em live Ah não pode contar? Não pode Ah Tá em live Ah então